olha só que dá um parafuso problema de não ter sapo tirar a botizão de óleo a gente acaba tendo que soldei um parafuso agora saiu agora saiu fácil fácil agora a gente está acabando de tirar colocando aqui dentro mas olha o trabalho que dá tem que soldar bem soldado pega uma saba embaixo e pronto parafuso de óleo da BIS e é isso aí olha o tempo que ficou daqui para baixo é porque ficou muita água dentro do motor está quente está pegando fogo ainda olha o parafuso como ficou soldamos agora colocar um parafuso de óleo novo e pronto botar para rodar a bichinha mas dá um trabalhinho sem a máquina de soldo aqui fica complicado fica agora só botão parafuso novo e com óleo novo e agora saiu o óleo todo galera é